Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui nesse vídeo da exame como vocês podem trocar o papel de parede aqui do seu Galaxy A14 Primeiramente você vai acessar aqui a sua galeria, tá? Acessando a sua galeria você vai estar vindo aqui no seu perfil, é... Você vai selecionar o papel de parede que você quer colocar No caso eu vou colocar esse Selecionando o papel de parede que você quer colocar, você clica aqui nos três pontinhos e vem definir como papel de parede Aí você escolhe se você quer colocar na tela de bloqueio, tela inicial, em ambas ou em plano de fundo de chamada Eu vou colocar em tela inicial e tela de bloqueio, vou colocar em ambas Vamos esperar o clipinho, né, que ele vai mostrar como fica Vai ficar dessa forma, tá ok Vamos clicar aqui em concluído e pronto, certo Já foi colocado, a gente pode estar saindo e já vai estar com o papel de parede que você assinou Então dessa forma você faz o processo para trocar o papel de parede aqui do seu Galaxy A14 Vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela ajuda a gente aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau